Música 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 Não, 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 não... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos bater! Vamos bater! Vamos bater agora! Vamos bater, deixa guarda. Deixa guarda, Rafael! Vamos bater! Vamos bater! Vamos bater! É seu, velho! Tranquilo! 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 Tranquilo Não, não, é do Schwarz, é do Schwarz, é do Schwarz, é do Schwarz O Schwarz Com o início do segundo de primeiro rato, Vialha de... O Saco... Onde! E vai jogar na sua! Deixa a vir! Deixa o marcha! Aquele está a gente que vai dar no salto! Isso! Joga a mão aí, cara! É! Boa! 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 Jornal da Manhã 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 Legenda por Sônia Ruberti